Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Com 9 jogos realizados até o momento nesta temporada de 2022, boa parte da torcida do esporte está na bronca com o trabalho do técnico, Gustavo Florentino, por ainda não ter encaixado um estilo de jogo para a equipe, as constantes mudanças nas equipes que iniciam as partidas e o fraco desempenho contra adversários com menor expressão no cenário estadual e nordestino. Até o momento, o esporte conquistou na temporada, 4 vitórias, 3 empates e sofreu 2 derrotas, mas o desempenho dentro de campo vem sendo bastante criticado pela torcida leonina. Apesar disso, em entrevista ao jornalista Jorge Soares, da Rádio Clube, o presidente do esporte, Yuri Romão, saiu em defesa do treinador rubro-negro e elencou motivos que estão atrapalhando no desenvolvimento no trabalho de Florentino. É muito difícil em apenas 9 jogos a gente ter um padrão, uma equipe escalada para jogar quando a nossa equipe estava com problemas de Covid-19. Estamos jogando a uma média de 2,3 jogos por dia e Florentino está mesclando não é porque ele quer não, mas sim porque precisa. Fizemos uma renovação de 65% do elenco e desses novos jogadores são 5 estrangeiros, disse o comandante rubro-negro. A torcida precisa ter um pouco mais de paciência. O professor Florentino está quebrando a cabeça para montar a equipe e acredito que contra o Santa Cruz teremos um espelho da equipe que vai ser ao longo do ano. Não vai ser o ideal, mas o esboço dela, garantiu. Sem conseguir repetir a escalação inicial em nenhum dos 9 jogos até o momento, esse é considerado internamente outro fator que acabou atrapalhando as pretensões do treinador em dar uma sequência aos jogadores considerados titulares, devido às sequências de partidas em pouco tempo de intervalo. Além dos motivos citados, o presidente do esporte ainda destaca o desempenho que Florentino teve no final da temporada passada como fator importante para continuar confiando na evolução de todos nos próximos jogos. Eu me lembro que em dezembro renovei com Florentino e os comentários foram como a coisa mais acertada que eu havia feito. Como é que em 9 jogos o comentário é a substituição do treinador? Ele desaprendeu. Não. Mas estamos enfrentando situações que estão afetando no dia a dia. É uma conjuntura de fatores. Eu confio muito no professor Florentino e eu já destaquei a forma que ele gosta de trabalhar. Ele tem o grupo na mão. O grupo é fiel a ele e eu acho que as cobranças são desmedidas. A torcida está no papel dela de cobrar, mas que leve em consideração essa conjuntura de fatores. Encerrou Yuri Romão. Vindo de dois empates no Pernambucano contra Caruarucite e Afogados, e um no Nordestão, contra o Ceará, o Sport enfrenta o Santa Cruz neste sábado 19, visando diminuir a vantagem que o rival tem na tabela de classificação. Atualmente o rival tricolor ocupa a liderança do campeonato com 12 pontos, e o Sport é apenas o quinto colocado, com 8 pontos, 4 a menos que o rival. Internamente o elenco, comissão técnica e direção do Sport, encara o jogo como uma virada de rumo na temporada, e é esperado que o Leão tenha a força máxima possível no Clássico. Deixe seu comentário com sua opinião sobre a notícia do vídeo. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros. Pelo Sport tudo! Até a próxima!